Correiro, seja muito bem-vindo a esse conteúdo. Se você é pai, mãe, tutor, dono, dona, adestrador, adestradora, seja bem-vindo, aproveite esse conteúdo. Não esquece de se inscrever no canal, deixa o seu like e o seu comentário. Não esquece de compartilhar com quem precisa assistir esse vídeo. Muito prazer, eu sou o Rafa Leixo, sou adestrador e comportamentalista e eu ensino pessoas iguais a você a adestrar e educar os seus cães. Bora pro conteúdo? No caso, ela não tem uma caminha no nosso quarto. As duas dormem com a gente. Ela sempre foi acostumada a dormir, as duas, né? Sempre foram acostumadas a dormir com a gente. Isso é um problema ou... Não, porque é o seguinte, vamos lá. Se a gente tem um cachorro... Mas aí a gente vai lidar com esse ponto, que é um ponto mais difícil, mais pra frente. Porque se eu tenho um cachorro hiper apegado e ele dorme comigo, ele continua sendo hiper apegado. Então, como que a gente vai trabalhar? Vamos fazer o que a gente tem que fazer aqui, pra gente melhorar essa saída dela. Então, fazer esse desapego. E se, pô, Rafa, a gente teve resultado e tal, não é uma coisa que eu... A gente não muda. Mas caso precise, tipo, putz, Rafa, ó... Aí eu vou falar pra vocês, ó... A cartada final é tirar a cama também. Entendeu? Porque o adestramento, como a gente não tem uma resposta, né? Tipo, ó, tá bom, tá ruim. O nosso paciente, entre aspas, ele não responde. Então, a gente tem que ir trabalhando muito por testes. Então, a gente vai testar, a gente vai fazer. E se a gente, putz, Rafa, ó, a gente fez aqui, cara, fizemos de tudo, fizemos a caminha, fizemos a obediência, ela parou de latir na obediência ali, ela já tá até sentando, o gasto de energia tá sendo bem feito. Mas, cara, mas ela ainda... Ah, o próximo ponto é tirar a cama. Porque existe, sim, o apego ali da cama. Tem jeito. Porque não é o que eu falo pras pessoas, o cachorro dormir na cama, não é só o dormir na cama. Existem outras coisas que acabam acontecendo. Você vai deitar na cama, às vezes você vai sentar na cama, o cachorro sobe na cama. E ali já rola carinho, já rola uma brincadeira, já rola outras coisas, não é só o dormir na cama. E aí tem alguns estudos falando sobre a interrupção do sono entre os humanos e os cães. Porque o cachorro se mexe, você se mexe, e aí acaba que ninguém dorme direito, porque um mexe, o outro mexe, o outro pula, o outro... Então tem várias coisas que vão influenciar ali no... É tipo você dormir com o seu filho, você não dorme, cara. Eu vejo pelo Henrico, ah, vou cochilar com ele aqui, puta, é uma merda cochilar com ele. Parece que eu vou rolar em cima dele, aí ele dorme com o pé na garganta, que é horrível. Então, se nada der certo, a gente vai tirar também a cama aí, tá? Tá? Tchau. 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 Tchau.